Como é o nome dessa fazenda? Coqueiro? Fazenda Coqueiro Ela é um milete, ela é do dentro de Aurélio Que Aurélio? Foi cinco horas da manhã, um dia de tarde Ela fez cinco horas da manhã pra matar na estrada aí Então não foi duas horas da tarde, já lá Aqui é tudo criação daqui, né? É de dois na dia Você só trabalhou aqui a vida toda com... Foi Pascoal? Como é? Pascoal? Foi Pascoal, eu nasci e criei aqui Chama Pascoal e gato? É Ele era de feira, é? Salvador O que é a feira de Salvador? Eu tô da Construtora Gato A Construtora Gato? Ah, é da Construtora Gato, é? Eu já fui no aniversário, uns 15 anos, de uma mulher dessa construtora, da filha dele Construtora Gato Quando eu morava em Salvador Ah, pois é A Construtora Gato, quase eles disseram que quase todo o prédio de Salvador é passar pela... Já teve muito nome Construtora Gato Quando eu era garoto Era uma das construtoras que reinava em Salvador Saiu o Jornal de Sérgio, a mulher dessa Saiu o Jornal aqui, um ano assim É É todo branco, vamos lá Tirei esse preto, ó 120 Aquele é o Morro de Mairi, é? É, Morro Grande Morredondo Ali é o Morredondo, né? É a Santa Cruz do Monte fica ali E outro morrindo, não vê mais daquela mata Atrás daquela É, atrás daquela Daqui a gente vê É Monte Alegre O senhor conhecia aqui perto O que mudou os nomes tudo era Mairi O senhor conhecia Hoje é Mairi Hoje é Mairi, mas foi Monte Alegre antes O senhor conhecia aqui perto Um senhor que se chamava Manoel do Jordão Demais Manoel do Salvador, Manoel do Jordão Aqui na fazenda Cuqueiro, ó Quinze pra dez da manhã Quem? Eu sou mais velho de hoje, não parece? Mais velho? É, quantos anos você tem? Pega esse gado aí Pô, eu tenho sessenta Tá ouvindo? Eu nasci e me criei aqui Nunca saia, eu podia estar aqui pau por pau Mas nessa lata eu sou um maluco Dunga seus irmãos de coxinha Ah, qual? Aqui na casa ali Dois, três, hein?